O que foi? O quê? Por que está tão quieto? Nada não. Está nervoso? Claro que não. Só estava pensando. E se o tal Huffman trouxer menos? Sei lá. Menos quanto? Não sei. Talvez a metade. Com a metade, ele ganha mais um dia. Nada mais que isso. Isso não é como chantagem à prestação. E se ele aparecer com 50 ou 60 mil? Isso seria um insulto. Se ele trouxer menos de 100 mil dólares, vamos ter que mostrar que não estamos para brincadeira. Trouxe o alvejante porque eu não. Fica frio. Esse cara está apavorado. Ele não vai tentar nenhuma gracinha. É, eu também acho. Não somos zeladores idiotas. Droga, lá vem ele. Trouxe uma bolsa. Estamos prontos. Opa, 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 opa. Ah, eu vim sozinho. Como pediram? Cara esperto. É, mostra a grana. Ah. E os meus DVDs? Está aqui, Fellini. Joga a sacola, devolvemos seus filmes e você cai fora. Quando eu era pequeno, eu achava que eu seria alguém, um cidadão modelo que cria uma família. Não fazia parte do plano levar tiro de um lunático. Hoje, eu só consigo pensar uma coisa. Como foi que eu cheguei até aqui? CRIMES E TAPAÇAS CRIMES E TAPAÇAS E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Supermercado